Maria e Eduarda e o André admitem, quando estão de férias e ficam em casa, acabam se rendendo ao celular e à televisão. O que é o melhor de fazer nas férias? Ah, ficar com os amigos, com a família. Com tudo que está em casa, o que acaba tendo para fazer? Ah, só mexer no celular, né? Mas o que eles amam mesmo fazer é patinar e mandam bem nas pistas. A minha madrinha tinha comprado um patins e eu quis usar. E, na verdade, eu aprendi sozinha. Já levou muito tom? Muitos. Uma boa opção para quem não vai viajar nas férias são as praças e os parques da capital. Alguns já têm programação especial como aulas de patins, skates, exposições. O programa preferido da Alice é dar uma voltinha de pônei. É mansinha? Aham. Como é que você sabe que ela é mansinha? Porque aqui embaixo é mansinha e aqui não é. Como é que faz para ela andar um pouquinho? O que você precisa falar para ela? Puxar. Ah, você tem que pedir para alguém puxar. É a terceira vez que a família visita o Parque Temático, um lugar de natureza exuberante bem pertinho da cidade. É a opção perto de Goiânia para confraternizar com a família. Tudo que ela gosta de fazer, aqui tem. Por aqui tem fazendinha com aves e mini animais. Contato com a natureza às vezes faz falta. Nossa, muito. Muita falta. Muito bom vir para esse lugar aqui. É lindo. Um lugar bom de vir para a família, para aproveitar o fim de semana. Nos lagos é possível praticar esporte, pescar e se divertir. Pedro e Daniel gostam mesmo é do pedalinho. Nadar ainda não sei nadar não, mas eu gosto de ficar na água assim. E o que você está achando mais bonito aqui? O que você já conseguiu ver por aqui? O pedalinho. Querendo dar uma volta? Uhum. Agora eu vou colocar o meu colete porque o Pedro e o Daniel me chamaram para dar uma voltinha no lago, no pedalinho. Vamos embora? Tem que fazer para ele sair do lugar? Tem que pedalar. Tem que pedalar, tem que ter batata da perna. É. Então vamos lá. Vai me ajudar? Aham. Nossa, 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 nossa. Nossa, nossa. Como é que faz? Como que freia? E em dias de sol forte e calor, o jeito é cair na água. E fala se essas piscinas não são a melhor pedida. O parque fica na zona rural de Trindade e abre de quinta a domingo das oito e meia da manhã até as cinco da tarde. E conta com restaurante e lanchonete para atender os visitantes. É um ambiente familiar, a gente já tem esse contato com a natureza, para os pais que gostam de pescar, para os filhos que gostam de jogar, para as mães que gostam de tomar um sol. Aqui tudo inserido aqui dentro. Quem já conhece quer voltar. O lugar é muito aconchegante, muito tranquilo mesmo. A natureza é muito bela, né? Os animais e tudo quanto é cheio. Muito bom. A natureza é muito bela, né?